Coríntia Coríntia Nossa torcida é uma corrente muito forte Na zona sul, na zona leste ou na norte Na vitória ou na derrota eu grito forte Coríntia no eu serei até a morte E na vitória e na derrota eu grito forte Coríntia no eu serei até a morte Coríntia 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 Corinthians, é teu nosso amor, é teu ensino, cê da gente o campeão E sempre com o peito que for, é branco e preto desse povo, coração Vai Corinthians, vai nós para de lutar, vai torcida fiel Vai Corinthians, vai nós para de lutar, vai torcida fiel Vai Corinthians, vai nós para de lutar, vai torcida fiel Vai Corinthians, vai nós para de lutar, vai torcida fiel Política, tua glória é o mosqueteiro, com perna e seu cabelo Se alguém fala mal de ti, nós temos lá no parque o padroeiro E não sou nós para de lutar, vai torcida fiel Nossa torcida é uma corrente muito forte Na sul, na sul, na sul, na desce, eu sou na norte E na vitória, na derrota, eu vivo forte Politiano, eu serei até a morte E na vitória, na derrota, eu vivo forte Politiano, eu serei até a morte Vai Corinthians, vai nós para de lutar, vai torcida fiel Vai Corinthians, vai nós para de lutar, vai torcida fiel Para bleach, vai nós para de lutar, vai torcida fiel Praucto,��ame nós para de lutar, vai torcida fiel Vai Corinthians, vai nós para de lutar, vai torcida fiel